Estamos vendo história hoje. Kali Maier, última contratação da Conner Sport, se torna a primeira mulher piloto da era moderna a participar de uma corrida de Fórmula 1. Olha que momento de arrepiar. Para quem está em casa sem entender nada, poucas mulheres correram em um Grand Prix ao longo dos anos, mas nenhuma tinha tentado se classificar desde a italiana Giovanna Amati em 1992. Pode pesquisar. Então este é realmente um grande dia aqui em Baku. Maier foi impressionante na classificação. Veremos o que a Fórmula 1 reserva para ela. É, tenho que dizer que temos um grupo bem equilibrado nesta competição. Eu prefiro não dar palpite nessa corrida. Exato. Estamos vendo alguns desempenhos fantásticos hoje. Principalmente da jovem Kali Maier, que parece ter não sentido o peso da transição para a Fórmula 1. Início muito sólido, Kali. Pode manter. Ainda não terminei. Ainda não terminei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim, houve um contato entre os pilotos da Conner Sport. O Jackson leva pior, mas tudo certo com a Mayer. O Jackson sofreu danos feios. Acho que ele está fora dessa corrida, David. A Mayer parece ter tocado o Jackson sem tensão, mas não sabemos bem o motivo. O que foi aquilo? Por que ela não espera sair da frente da saída? Ok, Eden. Tá tudo bem aí? Tinha que ser Butler. Pensei que ia me deixar passar. Falha de comunicação, Kali. Agora já foi. Esquece isso e se concentra. Entendi. Certo, a diferença atrás é de 2.1 segundos. E aí 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 Maravilha de manobra. Maravilha de manobra. Maravilha de manobra. Vamos lá. Bom trabalho. Foi a volta mais rápida da corrida até agora. Vamos lá. Restam cinco voltas de combustível. Restam cinco voltas. 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 Tem combustível. Restam cinco voltas. 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 A Ferrari ganhou. Um desempenho. excelente no excelente no excelente. E aí, né? E aí, né? Mas, né? E aí, né? E aí, né? E aí, né? Oi, mãe? E aí, né? 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 E aí, né?